Então a gente está acostumando a fazer assim. Na tua casa também é assim, Lilian? É. De um modo geral, os trabalhos da tua casa da Lilian, das casas da Nara, são iguais? Sim, no modo geral, sim. É a mesma linha. É, a mesma linha. Pois eu disse, antes de encerrar esse... antes de a gente começar esse segmento, que nós temos fama aqui no Rio Grande do Sul de praticar a mais autêntica religião afro. É verdade isso? É, é verdade. No que nós somos mais sérios ou mais autênticos? Porque é a nação pura. Foi a nação que veio para cá e ela ficou pura. Já Rio, São Paulo já misturou. Principalmente Rio de Janeiro, que eu já fui ao Rio, fui em uma casa, não tem nada a ver. Então assim, se eu tiver algum filho de santo que morar no Rio, eu vou levar esse jeito de ser, esse jeito de fazer a religião. Se não, eles lá já tiveram um outro segmento. Mas o que muda? Eles estão misturando umbanda com batuque? Estão misturando bastante. Aqui em Porto Alegre também tem muita casa que mistura umbanda com batuque. A sua é cruzada ou é só batuque? Ah, se chama cruzada. É cruzada? A sua é cruzada? Ah, então lá, ela é cruzada. Ela tem umbanda aí. Então vocês recebem também preto velho? Isso, isso. Tu recebes preto velho? Recebo. Como é que é o negócio da bebida e do charuto? Isso é uma curiosidade minha. Isso. Tu bebes aí durante, quando tu recebes? Sim. Tu fuma charuto quando tu recebes? Como? E a verdade é que tu não ficas de pileque, não ficas nem com cheiro de bebida? Tu já cheiraste, Nara? Não, eu não tenho... Sim, mas tu já cheiraste uma pessoa que... Já, não, a gente vai, né? Tem casas, a gente frequenta uma casa... E não fica com cheiro? Não, o pessoal fica bom depois que se desencorpora no caso, né? E com relação, por exemplo, no batuque, o que que tu recebes? Eu não recebo no batuque. Não? Não. Mas tu recebes? Não, é que no batuque, na Umbanda a gente fala... Não pode saber, no batuque não pode saber. Agora no batuque tu não sabe. Entendeu? Ah, tu não sabes o que tu recebesse? Eu sou filha do Oxalá, ela é da Obá. Então, assim, ó, não devemos saber se o Oxalá chega ou se a Obá chega, entendeu? Não pode, a lei é essa. E a lei é essa. Para ser uma coisa mais autêntica, mais pura. Então, no batuque a gente não diz. Ah, então, se for lá na minha casa um dia na festa, não tem que falar. Ah, chegou, fez e aconteceu. Não pode ser... Que nem eu posso dizer para ti, ó. Não. Não. Não pode se dizer. É uma lei da religião. Então, quer dizer, isso é o segredo de... É o segredo. Que outros segredos vocês têm na religião? É as feituras dos santos, né? No dia dos cortes, que aí é pouca gente que assiste, algum convidado, alguma pessoa aqui. Mas é muito pouco. Mas é muito pouco. E quais são as datas? Porque vocês têm algumas festas obrigatórias. Isso. Quais são as datas? A minha é dia 25 de novembro, que é o dia da minha mãe. É 25 de novembro, Santa Catarina, né? É, Santa Catarina. E o que é na... no batuque? Obá. Obá? Ah, tá. Ah, não sabia. E na minha casa é dia 12, em outubro. Pegando o dia 12 de outubro. Que é essa daí lá? Que é da Oxum. A Nossa Senhora Aparecida. Que é a Nossa Senhora Aparecida. A Nossa Senhora Aparecida. Eu te vi com uma medalha aqui. Uma medalha que é a representação de um ícone católico. E ela falou agora, os orixás são pedras, né? Isso, isso. Tu, além disso, tu tens imagens de santos católicos? Tenho, tenho. O teu congai com santos ou com pedras? Eu tenho o lado do batuque, que é com o kutá, que é pedras. Isso. E no lado da Umbanda, que é a imagem. E tu, Nara? Sim. Porque a parte dos orixás é escondido, né? Porque quando os negros vieram, eles faziam as festas deles, o patrão não podia saber. Então, o que ele fazia? Era escondido atrás de uma cortina. Mas em cima, o que ele botava? Se a senha gostava da Nossa Senhora da Conceição, então era uma imagem da Nossa Senhora da Conceição que estava ali. Então, se o patrão perguntava o que eles estavam fazendo, estamos rezando para a Nossa Senhora da Conceição. Por outro lado, no batuque, vocês falam. Que idioma vocês falam? Não pode contar também? Lilia, não pode? Porque daí não é a gente que fala. Aí é o orixá que chega e fala, porque a gente fala normal. Não é assim? Porque a nossa língua seria a urubá, né? Que é uma coisa que eu sinto que eles não passaram para a gente, né? Os nossos ancestrais. Deviam ter passado. Assim como o alemão passa para o filho, né? Eles deviam ter dito algumas coisas para a gente poder guardar. Agora tem cursos de urubá, a gente pode fazer. Mas eles não passaram. Então, é nas rezas que a gente fala urubá, que elas são em urubá, né? Que aí a gente começa a traduzir e começa a saber o que que é. Mas a gente não... Alguns objetos, alguns axé, a gente fala em urubá. Quando tu andas pela... sei lá, pela rua até. Isso. Tu encontras alguma pedra com a imagem de um dos orixás, tu recolhes ou tu passa por cima? Não, agora sim, a gente sempre vai nos rios buscar, né? É nos rios que a gente vai buscar. Mas às vezes a gente passa porque está uma construção grande no lugar, porque aí elas são virgens, né? Aí tu passa por um montinho daquelas pedras. Eu sou a rainha de... Tu junta? De juntar, né? Eu sou a rainha de juntar. Eu olho e vejo quem é, eu pego e levo. Então, eu já tenho um viveiro lá, assim como a mãe Lili não deve ter, né? Tem. Tem? Um viveiro. Bom, vocês têm o ilê, mas fora do ilê, vocês têm a casa de vocês, né? Sim. Na casa de vocês também tem este... é com o lugar que se diz, né? Esse altar? Não. Na minha, não. E na tua? Na minha, sim. Porque agora, assim, eu estou fazendo o meu ilê ainda, né? Estou construindo. Então, meus orixás, imagens estão na... eu tenho uma mesa que estão ali, né? E os meus orixás mesmo, de cabeça, estão na casa do meu pai de santo. Se tu estás fazendo o teu ilê, tu pretendes te emancipar do teu pai de santo? Não. Eu pretendo continuar com ele. Inclusive, a gente, quando faz 16 anos de pronta, a gente ganha o jequitibá, que é um colar, né? Diferenciado da guia. Então, com esse jequitibá, tu pode te emancipar, tu pode te governar. Mas, geralmente, a gente fica... eu sou uma, eu estou há 32 anos lá, vou ficar mais um pouco. Então, tu já tens vários colares? Não, eu tenho... é um só. É só quando tu faz 16 anos de aprontamento. Então, tu já tens esse colar? Já, já tenho. Eu me aprontei em 87. E tu, Lília, tu ficaste no mesmo terreiro sempre, né? Sempre. Quer dizer, a tua mãe... a tua mãe existe ainda? Não, não. Não existe mais. E tu foste a substituta imediata? Sim, eu já tinha o meu salão, já tinha tudo, já, quando ela faleceu. Então, tu saíste do dela e ficaste no teu? Não, não saí. Continuei lá. Só levei meus orixás pra casa, mas o meu borí ficou na casa dela. Então, eu estava sempre lá. Mas o que é mãe pequena, hein? Tu é as mães pequenas do terreiro dele. É que depois dele, eu sou a pessoa responsável, né? Pelo andamento da casa. E aí, a gente ou é escolhida pelo pai, ou é escolhida pelos orixás. Então, a gente era, assim, duas irmãs mais velhas, né? Que eu sou uma das mais velhas da casa. E aí, ele... no jogo de búzios, a mãe Oxum disse que seria eu a mãe pequena da casa. Então, já estou a mãe pequena há bastante tempo. E tu só ficas mãe grande quando ele faltar... É, mas ele... eu terei a minha casa, né? Ele agora já tem uma pessoa pra deixar no lugar dele, né? Então, ele já tem uma outra pessoa pra ficar na casa dele. Que seria, assim, mais chegada, mais parente, né? Pra poder continuar a religião. Quer dizer, mãe pequena, tu te sessas que fica responsável pela... Tu és a substituta quase que natural. Isso. E que tipo... aí tu ficas encarregada de toda a administração? Sim, né? Ou só da religião? Não, a parte de religião. A parte de religião, de axé, de fazer axé. Mas tem que ter alguém administrando uma casa, não tem? Ah, tem, tem. Sempre tem alguém. Como é que é na tua casa, Lília? É a minha filha. A minha filha que me ajuda. Porque tem uma parte que é uma parte chata. De convocar, de cobrar, de... Isso é tua filha que faz? Não, eu não tenho nada na minha casa de cobrar. Não, cobrar no sentido de... Olha, o teu serviço é esse, tu não fizeste. Porque tem o filho preguiçoso. Ah, ela fala. A minha filha fala. Isso é com ela. Reclama, cobra nesse sentido. Reclama. Cobra pontualidade. Todos os teus filhos são pontuais? Não, nem todos. Pois é. Alguém tem que dar bronca. Eu passo a mão por cima e ela fica brava. Aí ela dá bronca. Com a bronca. Tá. Na tua... Também. Faço parte disso, né? Quem é que faz isso? E aí sou eu, né? Aí tá bom nisso, né? É. Mas é que eu sou bastante calma, né? Então foi assim, bem talhado pra isso. Que eu tenho um jeito de... De maleável, então eu tenho um grupo que é bem... É bem acessível, assim. O que que te faz perder a paciência? Olha, demora um pouco, mas eu perco também. Coisa mal feita, assim. E como é que tu és quando tu perde a paciência? Tá. Tô bem furiosa. É. 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 E tu, hein, Lilian? Ai, nem sei. Tu perde a paciência? Perco. Qualquer coisa eu já tô brava. Ah, é? Qualquer coisa. Eu gosto de tudo certo. E como é que tu és, furiosa? Ah, não sei. Se eu puder quebrar uma coisa, eu quebro. De brava. Mas não aquelas... Como é que você chama aquela... Das quartinhas, não. Das quartinhas, não. Não, não. Eu nem chego perto. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas eu quero saber o seguinte. Quando vocês não estão trabalhando, não estão orando, não estão preocupados com a religião, Como é a tua vida? Como é que é? O teu lazer? O meu? É. Como é que tu te divertes? Ah, eu vou a festa. Gosto muito de festa. Sou festeira. Ah. Gosto de ir em festa. É isso aí que eu faço. Gosto muito de ir em baile. Ah, em baile? É. Adoro. E tu é boa de dança? Sou boa de pé. Ah, ótimo. E com a quantidade de filhos que tu tens de santo, deve ter festa toda hora, né? Toda hora tem pagode. E tu, Nara? Também. A gente, quando não é nada de religião, a gente está sempre lá no pai, é muita janta, sai sempre muita janta lá, né? A gente está sempre muito reunido. E a gente sai bastante também, né? Passeia. Eu tenho 11 netos, né? 11 netos? 11 netos. Pensa Deus. Tenho 4 filhos e 11 netos. Então, assim, o meu neto mais velho já está com 22 anos. Tá bom, tranquilo. É, então, assim, a gente sai, a gente se diverte. Muitas minhas filhas, eu tenho uma que é muito festeira, né? Então, realmente, a gente... E como é que é o Natal para vocês, hein? Se festejamos, a gente festeja o Natal. Fizemos aro de Natal, a gente faz tudo. Como os católicos fazem. Como os católicos. Na tua casa também, né, Lilian? Também. Dá presente, tem muita presente. Tem aro de Natal. Jesus nasceu, tudo isso. Isso, isso. Tudo isso. Bom, nós estamos realmente chegando ao final do nosso tempo. E eu espero, né, muito obrigada a vocês. Muito obrigada às orixás que nos trouxeram até aqui. E que eles nos protejam no próximo ano, né? Se Deus quiser. Pagou. Pagou de saúde. Um beijo, obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Tchau.